Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. E o vídeo de hoje eu reuni as minhas últimas comprinhas, tanto de farmácia quanto de loja de cosméticos, e vou mostrar aqui pra vocês. Então, vem comigo! Bom gente, então vamos ao que interessa. Vamos começar pelos produtinhos de cuidados faciais. Eu comprei novamente essa máscara da Neutrodina, o Hidrobust, tá? Máscara 100% Hidrogel, que eu tenho amado. É uma máscara super legal pra você fazer uma vez por semana, ali. Ela vai entregar uma ótima hidratação. Já temos vídeo sobre ela aqui no canal, vou deixar linkado aqui. Terminando esse vídeo, você corre lá pra assistir. E temos também quanto a aplicação e resultado da máscara Detox, tá? Também da Neutrodina. Comprei também esse gel esfoliante da Nivea, tá? Comprei ele na Firenze, aqui em Santos. Paguei R$24,95. Estou amando utilizar esse esfoliante. Vou trazer vídeo específico dele aqui no canal pra vocês, porque vale super a pena. É um super gel esfoliante e eu quero trazer ele mais de pertinho e mostrar os detalhes dele de aplicação e resultado na minha pele, tá? Outro produtinho que eu comprei foi esse protetor labial da Nivea, com FPS30. Ele não confere cor aos lábios, mas a proposta dele é ser um protetor solar para os lábios, tá? O que é super importante, manter os lábios sempre hidratados, cuidados e protegidos também. Tanto quanto a nossa pele do rosto, porque os nossos lábios também são bem sensíveis, tá? Outro produtinho que eu comprei, na verdade, pra já deixar de reposição, porque eu gosto e eu uso muito, é esse Hidro Boost Water Gel Hidratante, com FPS25, tá? É um produto muito bacana, eu utilizo ele todos os dias pela manhã. Só um parênteses, embora ele tenha FPS25, se faz necessário após aplicação dele, aplicar, sim, um protetor solar, tá? Ele é no formato de bisnaguinha, e ele é super prático pra você carregar na sua bolsa, enfim, eu amo utilizar esse hidratante pela manhã, então, eu tenho um em uso que já está quase finalizando, já comprei outro, comprei na Drogazil pelo aplicativo com desconto, e paguei nele, deixa eu pegar minha colinha aqui, R$41,71. Se você ainda não assistiu ao vídeo em que eu falo, trago, mostro pra vocês, os aplicativos que eu utilizo, tanto de farmácias quanto de supermercados, tá? Que tem muitos descontos que você pode estar adquirindo e comprando os produtos que você precisa com super descontos, eu vou deixar linkado aqui. Da mesma forma, terminando esse vídeo, você corre lá pra assistir que ele tá bem legal, tá? Outro produto também da Neutrodina, do Hidrobust, que eu adoro, é esse hidratante corporal Water Gel, tá? Eu adoro esse hidratante, ele deixa a pele muito hidratada, ele seca muito rápido, não é aqueles hidratantes que ficam grudentos, que ficam incomodando, tá? Ele é perfeito pra se usar inverno, verão, eu adoro, eu acho que eu já tô no meu terceiro tubo, acho que é o meu terceiro tubinho dele já, e eu paguei nele, deixa eu pegar a minha colinha, R$31,92 também na Drogazil, com desconto pelo aplicativo, tá? Agora, vamos para os cuidados capilares, tá? Vocês já sabem que eu estou fazendo um tratamento, né, iniciei um tratamento de combate à queda capilar, então, um dos produtos que eu estou utilizando é este Pielus Antiqueda, tá? Já temos vídeo onde eu trago um pouquinho falando sobre ele aqui no canal, vou deixar linkado aqui, depois você corre lá pra assistir, tá? Eu paguei nele R$74,90, se eu não me engano, também com desconto na Drogaria São Paulo, tá? Não recordo o valor exato dele, mas foi R$74,90, certo? Também é um produtinho maravilhoso, essa loção da Mantecorp. E o último produtinho de hoje, que eu vou mostrar pra vocês, o Oil Reflection Light da Vela, é um produto maravilhoso, é um óleo super coringa pra você ter em casa, tá? Eu paguei nele R$144,40 na loja Serena Cosméticos aqui de Santos, e olhinho aqui, porque ele é muito, muito bom, sem contar, gente, a fragrância dele, que é assim, bárbara, é maravilhosa, tá? Ele é um óleo muito, muito levinho, olha, tá? Ele é super levinho, olha, não é um óleo nada pesado, e o meu cabelo, ele pesa muito facilmente, e com este óleo aqui, ele tem ficado maravilhoso e não tem pesado em nada, tá? Então, gente, os produtinhos que eu queria mostrar pra vocês das últimas comprinhas foram esses, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês utilizam algum desses produtos, deixe aqui nos comentários, tá? Se você utiliza ou já utilizou algum deles. Deixem dicas também pros próximos vídeos, dicas de produtos, enfim, tá? Não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, tá? E não esqueça de me acompanhar lá nas redes sociais, lá em tempo real. Eu trago e mostro pra vocês os produtos que eu estou utilizando, alguns primeiros resultados, algumas primeiras impressões já dos produtos, eu já deixo pra vocês lá no Instagram, tá? Temos também Telegram, Twitter, Facebook, enfim, todos os links estão aqui no box de informações, certo? Muito obrigada pelo carinho de vocês, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!